Arrepender o que passa a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quem já Eu não quero que você me enfrenta Que o meu amor é amor de quem já Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Assim é a gente, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento